Bem-vindos, bitcoineiros! Bom, se você assistiu o primeiro vídeo que eu fiz com o Dov de introdução ao BTC Pay Server, você já sabe que esse é o melhor processador de pagamentos que existe no momento, principalmente porque você pode receber em Bitcoin. E além disso, a gente já falou disso, mas ele é gratuito, você não paga nenhuma taxa, ele é fácil de usar, ele é descentralizado, ele é de código aberto, ele é não custodial, ele não fica com as suas chaves privadas, só você tem controlado as suas chaves privadas, ele é totalmente privado, ele roda via Tor e ele também tem integração com outras plataformas, como por exemplo, que a gente vai mostrar mais pra frente, o WooCommerce, que você pode conectar diretamente com o seu site, se você criou um site usando o WordPress. Tá bom? Então, esse primeiro vídeo que a gente vai fazer agora é como fazer o setup inicial, como você implementar o seu BTC Pay Server pra começar a usar. E eu vou fazer um passo a passo aqui bem simples pra você poder fazer isso de maneira bem tranquila. Tá bom? Vamos lá então! Bom, a primeira coisa importante que a gente vai ter que selecionar, a gente já comentou um pouco isso com o Dov no primeiro vídeo, mas eu vou repassar isso agora com vocês de maneira breve. que tem três formas de você rodar um BTC Pay Server, tá? A primeira e mais simples é a gente usando um servidor de terceiros, pessoas que estão rodando o seu próprio Node e fazendo a própria hospedagem de um servidor, BTC Pay Server, e que por motivos por voluntarismo, porque querem ajudar a comunidade, porque querem incentivar o uso, disponibilizam pra que outras pessoas se conectem a esse servidor de maneira totalmente gratuita, tá? Essa é a maneira mais fácil e mais rápida, é o exemplo que a gente vai usar aqui hoje, mas sempre lembrando que tem um trade-off aí, porque se você tá usando um servidor de terceiros, você tem aí um risco de vazar a sua privacidade, porque não há muito incentivo pra isso agora no momento, mas eventualmente esse site aí, essa empresa, essa pessoa que tá hospedando o servidor, pode fazer um fork, colocar a página de uma maneira que você não perceba que foi alterada alguma coisa no código, e ela pode ter acesso à tua chave pública, ver suas transações, eventualmente alterar o endereço de recebimento pra um endereço de uma carteira dela, enfim, seria algo fácil de detectar, e os incentivos agora são baixos pra isso, então acredito que pra testes, pra você entender como funciona a plataforma, é uma boa ferramenta, conforme o seu negócio crescer, ou se você quiser já de início fazer uma implementação bem bitcoinheira do BTCP e server, aí a gente vai pra segunda opção, que é você mesmo hospedar, contratar um serviço que vai te custar aí mais ou menos 40, 50 reais por mês, pra usar um servidor virtual, que vai tá rodando o seu node, e vai hospedar seu próprio servidor BTCP, ok? A terceira opção, que é a mais bitcoinheira ainda, top de linha, é você nem usar hardware de terceiros, não usar um servidor virtual, é você mesmo, teu hardware pode ser um Raspberry Pi, pode ser um Nodule, que é aquele aparelho vendido, já pré-pronto pra você, plug and play, conectar em casa, já sair rodando node, sair rodando lightning, e ele também tem uma funcionalidade pra você conectar ao BTCP e server, mas enfim, fica aí avisado, qual é o trade-off, mas a gente hoje vai usar a maneira mais simples, que eu acho que dá pra começar usando, até pra conhecer melhor a ferramenta, ok? Então aqui no site do BTCP e server, eles dão aqui na primeira opção, soluções web, hospedagem em terceiros, eles vão dar uma lista de empresas, pessoas que estão oferecendo o seu servidor, alguns são gratuitos, alguns são pagos, pra você rodar aí o seu processador de pagamentos de Bitcoin, tá bom? No caso, hoje a gente vai usar o BTCP e jungle, que é o primeiro aqui da lista, bem simples, é gratuito, e a gente já fez os testes aqui, tudo funcionou perfeitamente, ok? Então entrando aqui no site do BTCP e jungle, não é o BTCP e server, de novo é uma empresa que vai fazer hospedagem pra você, a gente vai registrar, você não precisa colocar nenhuma informação pessoal, é só colocar o e-mail e criar uma senha, e pronto, a sua conta já foi criada. Primeiro passo que a gente tem que fazer agora, criar uma loja, então a gente vem aqui em stores, criar uma nova store, vamos dar um nome pra ela, foi criado, e agora eu vou passar aqui rapidinho por algumas configurações que você pode fazer na sua loja, você pode criar quantas lojas você quiser, é ilimitado, então por exemplo, você pode ter uma loja que vai estar cadastrada com a sua carteira pra vendas, em ponto de venda, presenciais, outro pra vendas online, outra pra doações, a loja basicamente, ela vai servir pra você colocar as configurações que você deseja, de acordo com cada uso que você vai fazer, e também segmenta a tua carteira, você pode usar uma carteira por loja, tá bom? Então aqui no primeiro ele cria um ID pra você, o nome da loja, você pode colocar o seu site, essa opção de adicionar uma fee extra, ela serve no caso de alguém comprar algum produto seu, algum serviço, e em vez da pessoa fazer apenas uma transação de envio, então por exemplo, se você vendeu algo no valor de 10 reais, ao invés dela fazer uma transação equivalente a 10 reais em Bitcoin, ela faz 10 transações, como são várias transações, quando você for gastar, quando você for gastar desse endereço, isso vai te custar mais, porque quanto mais impulsos, quanto maior o tamanho da transação, mais ocupa espaço no bloco, mais taxas você vai cobrar, vai ter que pagar, pra um minerador inserir sua transação no bloco. Então aqui você tem a opção, de que se o teu cliente fizer mais de uma transação, você cobra uma taxa adicional, pra cobrir esse teu custo. Ok? Depois aqui a gente tem a opção da fatura, do link pra pagamento, ele expirar depois de determinado tempo, aqui tá em minutos, isso serve pra você se proteger, em casos de alta volatilidade, num curto prazo de tempo, você pode escolher aí o tempo que você quiser, se a pessoa não pagar nesse prazo, expira o invoice, o link, e você tem que criar outro, ou a pessoa tem que refazer a compra, dependendo do serviço que ela estiver pagando. Depois a gente tem aqui a outra opção, que é o pagamento, ele é invalidado, ou seja, no seu back-end, na sua área administrativa aqui do BTC Pay Server, ele fica invalidado, se a transação não for confirmada em determinado tempo. E de novo, aqui você determina em minutos, calcula mais ou menos quantos blocos você quer que seja o limite pra transação ser confirmada. Aqui é pra você selecionar se você quer considerar o pagamento como realizado, mesmo que a pessoa não tenha pagado integralmente. Pra que serve isso? Em casos do teu cliente transferir diretamente de uma exchange, de uma corretora, por exemplo, na transferência pode ser que a corretora fique com uma taxa de transação, de retirada desses bitcoins. Então, o que você recebe acaba sendo um pouco a menos. Você pode escolher se você quer, tudo bem, deixa passar, até 1%, 2%, 3%, você define quanto que você aceita ou não aceita que o valor recebido na sua carteira seja inferior ao valor original. E aqui pra você considerar a fatura como confirmada, como imutável, depois de determinados blocos minerados na blockchain. Então, você pode esperar apenas uma confirmação, duas ou seis, depende do valor e da agilidade que você quer dar no processo das suas vendas. Se você estiver vendendo um cafezinho, muita gente quer pagar café com bitcoin, é algo muito interessante, um fenômeno que tem acontecido aí na sociedade. Você pode esperar apenas um bloco. Se for algo mais significativo, se você estiver comprando um carro ou algo de maior valor, faz sentido você esperar no mínimo seis blocos pra você considerar essa transação como imutável. E agora a etapa final pra configurar a nossa loja. é configurar a nossa carteira. Então, aqui a gente tem duas opções, BTC e LTC. A gente vai configurar bitcoin, a gente vem aqui em modificar. E aqui você precisa colocar a sua chave pública. Vamos explicar aqui um pouquinho, relembrar pra quem não lembra. A chave pública, ela não apresenta nenhum risco para as suas UTXOs, para os seus bitcoins, apresenta sim um risco controlado aí de privacidade. Se alguém tem acesso à sua chave pública, essa pessoa pode verificar todas as transações que foram realizadas por todos os endereços derivados da sua chave. E isso tem aí uma questão importante de privacidade. Então, o BTCP Server nunca vai pedir pra você cadastrar a sua chave privada. Se isso acontecer em algum momento, algo aconteceu. Possivelmente esse servidor foi hackeado, o código foi alterado, ou você está num endereço errado, clicou num link que era um phishing. Então, não caia nessa. Nunca digite, nunca copie e cole a sua chave privada, nem as palavras, os mnemônicos da sua seed. Ok? Bom, e aí pra colocar a sua chave pública, eu não vou entrar em detalhes, porque tem várias formas e depende da carteira que você estiver usando. Se você estiver usando o WhatsApp, por exemplo, você vai ali em informações e ele te dá todas as suas chaves, e te dá a sua chave pública também. Se você estiver usando uma Trezor e com a Web Wallet deles, você também pode, tem um link lá no menu que é pra você ter a sua XPUB, essa é a sua chave pública. Se você estiver usando uma CodeCard, você tem a opção de exportar na CodeCard, isso já está no tutorial que a gente fez, exportar a chave pra Electron e aí você viria aqui em importar do hardware device, CodeCard, tá vendo? Teria que conectar o seu cartão micro SD no seu computador, selecionar o arquivo que contém a XPUB, ele vai importar aqui, a gente vai colocar aqui a XPUB e continuar. E o que você pode fazer pra confirmar se foi tudo direitinho no processo, se você quiser fazer um double check nesse processo, é só você olhar os endereços que estão aqui gerados, derivados e sendo apresentados na sua carteira do BTC Pay Server e confirmar com a tua carteira, na tua CodeCard, usando Electron, ou na Trezor, ou na Wasabi Wallet e ver se os endereços batem. Aí você tem certeza que foi feito, que a importação foi feita corretamente. Então você vê que ele é muito mais do que um processador de pagamentos, ele também é uma carteira, no sentido que você pode usar a interface dele pra usar a sua Code Wallet, assim como você pode usar Electron com a sua Code Wallet, com a sua Trezor, com a sua Ledger, com a sua CodeCard, ou assim como você pode usar também a Wasabi, a interface da Wasabi, o software da Wasabi, com a sua Code Wallet, usando a chave pública, é a mesma coisa. Com esse software, esse código aqui, você também pode usar ele como uma interface pra sua carteira, pra sua Code Wallet. Nada mais do que isso, só usando a interface. E aí se a gente clica aqui em Wallets, a nossa carteira já está configurada, a gente pode aqui em Administrar, não tem nenhuma transação no momento, mas é isso, todas as transações que forem feitas usando qualquer endereço da sua carteira, tanto de entrada como de saída, aparecem aqui. Então, o sistema de gestão também da sua carteira. Você pode enviar, de novo, você não consegue enviar diretamente apenas usando o software, mas você pode, por exemplo, colocar aqui o endereço pra onde você quer enviar, quantia, qual a taxa que você quer pagar pra essa transação ser minerada. E aí você vem aqui em Assinar com, e ele te diz aqui, Assinar com a sua Ledger, Assinar com a sua Private Key, ou seja, você teria que colar a sua chave privada aí ou seus mnemônicos, não faça isso, não use essa função. Eles colocam aí, mas não é recomendado. Ou uma carteira que suporte PSBT, que é aquela transação de Bitcoin parcialmente assinada. Também, se você não sabe o que é isso, já está no tutorial que a gente fez da CodeCard pra você entender melhor. Mas eu vou repetir aqui brevemente. Uma transação de Bitcoin parcialmente assinada, nada mais é do que um arquivo que vai ser gerado baseado nessas configurações que você coloca aqui, o endereço, a quantia, quanto você vai pagar de taxa. e é só um arquivo esqueleto da transação. Pra isso ser validado, ser minerado, pra essa transação acontecer, você precisa copiar esse arquivo, no caso da CodeCard, por exemplo, copiar esse arquivo no seu cartão SD, colocar esse cartão micro SD na sua CodeCard, vai aparecer aí a primeira função pra você assinar essa transação, ele vai dar como ok, você vai retirar o cartão SD, vai colocar de novo no seu computador, vai abrir aqui na interface aqui do software do BTC Pay Server e vai dizer ok, faça a transmissão, faça o broadcast dessa transação que ela já está assinada. Tá bom? Então, dessa configuração inicial era isso que eu tinha pra falar hoje, foi coisa rápida, foi simples e agora os próximos a gente já pode começar a experimentar as funcionalidades pré-prontas aí que já vem junto com esse software aí bacana. tá bom? Então, obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!